Eu cheguei a deixar vestígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Puxa chiclinho! Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar Que foi eu que te guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou Ô Carla, eu te amei Como jamais o outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei Eu cheguei a deixar vestígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar Que fui eu que te guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou Ô Carla, eu te amei Como jamais o outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei Ô Carla, eu te amei Ô Carla, eu te amei A CIDADE NO BRASIL